Alô! Ixi, trombaram em mim aqui. Aí, esse jogo aqui é o Black Desert. Eu já mostrei de uma vez no canal. Olha o ninja. Quem que é esse? Quem que é esse ninja? Quem que é esse ninja? Eu sinto que o dia inteiro está dentro da pele. Eu devo confessar que eu me sinto como um monstro. Eu odeio o que eu tenho. Os nomes acabaram. Eu devo confessar que eu me sinto como um monstro. Eu sinto como um monstro. Eu sinto como um monstro. Não sei! Então, vamos lá. Vou pegar dinheiro. Vou pegar dinheiro. Vou pegar dinheiro. Vou pegar dinheiro. E bora para a missão. BICHO PIRULETA! Olha o Dibri! Alô, mas já? Não! BICHO PIRULETA! BICHO PIRULETA! BICHO PIRULETA! 好, vou virar um sepo de madeira. Não, 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 não. O que é isso? 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 É o mestre dos campos, hein? Vou virar um cepo de madeira, presta atenção, um cepo de madeira Cuidado, não sabe com quem tá mexendo Preciso vender minhas coisas pra abrir meu baú Ah, quer saber? Eu vou editar esse vídeo e falou